Joga a mãozinha pra cima, vai lá Lá de superia Falando, já vou Faz o seguinte Me dá um minuto Dá a sua atenção Eu sei que eu consigo mudar a sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, terminar com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, terminar com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá tão especial Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, terminar com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, terminar com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se forizar, me deixar sem roupa Desapaixonado Boga a mãozinha pra cima e faz varulho, Salvador Obrigado por assistir